E aí, moçada do primeiro ano do Ensino Médio, SIEBRA! Beleza? Tudo tranquilo com vocês? Vamos dar continuidade na nossa aula 2, na nossa pré-aula, não é isso? De vídeos que estão no YouTube, beleza? Lembrando que essa aula tem três partes. A primeira parte é essa gravação aqui, introdutória. A segunda é a atividade passada pra vocês. E a terceira é a nossa live para tirar dúvidas, beleza? Boa moçada do primeiro ano do Ensino Médio, considerados a base da Química, não é isso? Hoje nós vamos entender, conhecer e trabalhar as ligações covalentes, certo? As ligações covalentes, também chamadas de ligações moleculares, trabalham as ligações do tipo interação entre átomos que tem alta eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência que um elemento tem de atrair elétrons, beleza? Então, nesse caso aqui, podemos traduzir da seguinte maneira. O que são ligações covalentes? São aquelas que ocorrem entre ametais e ametais, e ametais e hidrogênio, beleza? Muito cuidado com isso aí. Isso aí também, às vezes, é assunto de conhecimento pro Enem, certo? Faz parte da sua base, da sua amiguidade, ok? E do que o Enem veio a jogar com referência à competência, beleza? Então, olha só. Hoje, trabalhando essas ligações covalentes, a gente vai entender o seguinte. Quem são os elementos participativos? Ou seja, elementos que vão trabalhar e que vão fazer essas ligações. Na aula passada, nós começamos as ligações iônicas, entendendo um pouquinho sobre a regra do octeto, não é isso? É aquela que faz oito elétrons na última camada. E agora vamos para segmentar para falar de ligações ovalentes. Olha só. Os elementos que vão participar desse tipo de ligação são hidrogênio, não é isso? Porque o hidrogênio não tem nenhuma família. Porém, pelo fato de ele ter um elétron na última camada, na sua camada de valência, ele tem uma tendência de compartilhar elétrons também. Perílio, boro, carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, sul, cloro, bromo e iodo. Esses são os ametais que vão participar aí das nossas ligações covalentes. Bom, vamos aqui. O eixo de ligações covalente se designa por três fórmulas, certo? Três eixos ligantes. Conhecida a primeira como fórmula molecular. A fórmula molecular é o número em determinadas substâncias de quantos elementos nós temos. Se temos ligações simples ou ligações compostas, vamos determinar o número de elementos. Por exemplo, gás hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, gás oxigênio, dois átomos de oxigênio, entre outros. Tivemos só exemplos de ligações simples. Também temos ligações covalentes, que é o caso do CO2, por exemplo. Temos aqui o CO2. Ok? Bom, vamos entender. A fórmula molecular é representar a molécula em si. É a representatividade da molécula. Tanto para se trabalhar matematicamente ou estequiometricamente, e trabalhar também a situação de simbologias e leituras. Beleza? Muitas vezes as pessoas confundem, é isso? Em determinadas situações, por exemplo, em certas emissoras de QB, quando vão falar sobre o clima, colocam a simbologia de oxigênio, só o O, por exemplo. É errado. A nossa simbologia de ar atmosférico representa o O2, 10 oxigênio. Certo? Olha lá. A segunda fórmula é a fórmula eletrônica. Certo, moçada? A fórmula eletrônica, ela trabalha os princípios desse cara aqui, Lewis, um químico muito importante, um químico de uma grande safra, e que representou a formação de pares eletrônicos ou nuvens eletrônicas. Preste bem atenção. Vamos para a prática. O hidrogênio, por exemplo, cada um tem um elétron. Então eles formam uma nuvem eletrônica de ligações simples. É isso? Apenas uma. A ligação entre o gás e o oxigênio, aquele que é fundamental para a nossa vida na Terra. Lembre-se que cada oxigênio na tabela periódica, na sua camada de valência, termina com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Família 6A. Olha o macete. 6 elétrons, família 6A na tabela periódica. Para chegar a 8, para adquirir estabilidade, ele precisa do quê? Fazer ligações. Então ele precisa de 2 elétrons. Então nesse caso eles vão compartilhar, porque na sua extremidade eletrônica, cada um aqui tem 2 elétrons e vão formar as nuvens, nuvem 1 e nuvem 2. Beleza? No gás nitrogênio, o gás em maior abundância, não é isso? Na atmosfera. Lembre-se. Cuidado com a pegadinha. Entre gás e oxigênio e gás nitrogênio, quem tem maior quantidade? É lógico que é o gás nitrogênio. O processo nitrogenado, que vai tanto que tem estabilidades sólidas, líquidas e gasosas. Beleza? Então olha aqui. O nitrogênio está na família 5A da tabela periódica. Não é isso? Família 5A. Tem 5 elétrons na última camada. Isso quer dizer o quê? Que para chegar a 8, ele precisa receber 3 elétrons. Então na sua extremidade, cada um desses aqui forma uma nuvem eletrônica. Então o tipo de ligação desse aqui a esse, vamos lá. Só uma nuvem eletrônica, a ligação é simples. Essa aqui é uma dupla ligação. E essa aqui é uma ligação tripla. Ok moçada? Então aí nós temos as formas gigantes de Lewis. A representação estrutural significa o quê? A representação por estrutura, por essas ligações. A ligação do gás nitrogênio, a ligação simples. A ligação é a ligação dupla do oxigênio, do gás oxigênio. E a ligação tripla do gás nitrogênio. Beleza? Então é isso aí moçada. O que se fala sobre eixos de ligações e fórmulas está aqui no quadro. Beleza? Então essas são as três fórmulas de ligantes. É bom você reconhecer e saber trabalhar. E exercitar bastante. Já que esse assunto de ligação química é um assunto que exige muita habilidade de exercícios. Ok? Bom, camada de valência. Na camada de valência nós temos elementos que vão representar a estrutura de cada um desses meninozinhos aqui durante a sua camada de valência. Lembre-se? Aprendemos na aula passada, a partir da camada de valência, designar o elemento se ele faz parte de que família e que período da tabela periódica. Por exemplo, o elemento aqui da família 6A, porque ele terminou com 6 elétrons na sua camada de valência, subnível SP, números representativos, elementos representativos. E aí temos também o período, segundo período, segunda camada, segundo período. E esse cara forma um ânion, não é isso? Se eu for classificar o NOX e D, o NOX e D seria menos 2. Ok? Então essa aí é a distribuição com camada de valência. Olha aqui. E aí, quais são as ligações formadas entre esses meninos? Ligações entre o bromo, não é isso? A ligação entre o bromo. E a gente tem a formação de nuvem eletrônica, por quê? O bromo está na família 7A da tabela periódica, não é isso? Então, ele se ligando com o próprio elemento, cada um elemento de sua extremidade atômica vai doar o que o outro necessita. Pelo fato de ser um halogênio, terminar com 7 elétrons na última camada. Vamos conferir. 2, 4, 6, 7. 7 bolinhas. E a estrelinha aqui é a ponta de ligação que sobra. Então se eu tenho 7 elétrons na última camada, eu preciso tener 1 para ganhar estabilidade. Então cada um na sua extremidade vai doar esse elétron e formar uma ligação com 8 elétrons, que é a chamada ligação rovalente. Beleza? E isso forma uma ligação simples quando a gente fala de ligação de forma estrutural, de fórmula estrutural, como a gente está querendo. Beleza? Carbono e oxigênio. Carbono e oxigênio. Eu vou formar o meu amigo CO2, aquele gás poluente, gás de escapamento dos carros. Gás de produto entre reações de combustão. Não esqueça disso. Nesse caso aqui nós temos duas moléculas de oxigênio, no qual o oxigênio termina com 6 elétrons. E o carbono está na família 4A, ou seja, a sua camada de valência é de 4 elétrons. Então, nesse caso, cada um oxigênio vai doar 2 elétrons. Com cada um desse aqui tendo 2 elétrons, por exemplo, só o carbono aqui, ele precisa de quanto? Ele já tem 4, precisa de 4. 2 de um lado, 2 de outro, vai formar 8. Beleza? Ou, meninos, ele tem o oxigênio. Vamos ver a visão do oxigênio. 6 elétrons, não é isso? Se ele tem 6, ele precisa de quanto? 2. Então, o carbono está doando 2 em cada extremidade. Então, aí nós temos a formação do CO2. Beleza? Então, está aqui a nossa fórmula estrutural, no qual a gente faz duas ligações duplas. Ok? Duas ligações duplas. Então, gente, a questão de ligação dupla, ligação simples, não é isso? Quando vocês estiverem no terceiro ano do ensino médio, ou no terceiro ano, vocês vão estudar a química orgânica. Então, vocês vão ver os princípios de tipos de carbono e suas ligações. Essas ligações se dão por pontes de hidrogênio ou não? E essas pontes de hidrogênio vão caracterizar esse carbono, SP1, SP2 e SP3. Ok? Então, olha aqui, nós temos a fonte. A outra aqui, para encerrar, nós temos nitrogênio e hidrogênio, formando um tipo de ligação, no qual o eixo ligante é o nitrogênio, tem 5 elétrons, e para adquirir estabilidade, ele recebe 1 elétron de cada 1 o hidrogênio. Beleza, galera? Então, essa aí é a parte que liga o princípio de introdução da nossa ligações covalentes. Um dos assuntos bem importantes, um dos assuntos de extrema importância para as nossas avaliações, para o nosso estudo e, futuramente, para os nossos vestibulares. Beleza? Copie aí! Beleza, moçada? Então é isso aí, nossa aula 2 de ligações covalentes. Vamos fazer um exercício top agora, e sucesso! Um abraço do Tio Nox, a aula vai estar no YouTube. Se abre aí você, tudo a ver! Tchau! Tchau!